Música Hoje você vai conhecer uma tese que teve como objetivo investigar a existência de uma indústria cultural religiosa que por sua vez cria mecanismos para a inserção e oferta do sagrado no mercado de consumo contemporâneo Mas estaria o autor desta obra a defender que um instrumento legal adequado para a defesa dos interesses digamos que de boa fé é o código de defesa do consumidor A tese em debate hoje no Academia é do doutor Ivan de Oliveira Silva Música Relação de consumo religiosa A vulnerabilidade do consumidor de bens simbólicos de religião e a sua tutela jurídica por meio do código de defesa do consumidor Tese apresentada à Universidade Metropolitana de Santos para obtenção do título de doutor em direito do consumidor Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial Para debater a tese convidamos Bruna Cavalcante Lamonier Ferreira advogada com atuação na área de direito do consumidor e membro do Brasilcom, Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor e José Rocine Correia, doutor em direito e teologia Quero aqui agradecê-los pela presença por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa de hoje para debater justamente esse tema tão instigante trazido pelo doutor Ivan a quem além de agradecer peço para que faça então a apresentação do seu trabalho Quero inicialmente agradecer o convite que me foi formulado pela TV Justiça para aqui discutir a respeito de alguns tópicos da minha tese de doutorado onde eu sustento que na relação entre fiel e organização religiosa aplica-se o código de defesa do consumidor Quero apontar também que já há algum tempo eu venho analisando as interfaces do campo religioso com o chamado capitalismo de consumo e por conta disso com base em alguns teóricos e ressalto de antemão qual é o meu referencial teórico nessa pesquisa que se relaciona com a Escola de Frankfurt Pierre Bourdieu dentre outros teóricos das relações de consumo e o mercado capitalista O grande enfrentamento necessário aqui é demonstrar a existência de relação de consumo entre o fiel religioso e a organização religiosa Por conta disso, o meu grande desafio foi demonstrar que existe, de certa maneira, a presença de uma indústria cultural religiosa destinada a apresentar ao consumidor constantemente, de maneira quase que frenética produtos e serviços religiosos Então, por conta disso, para estabelecer a chamada relação de consumo religiosa eu concebi alguns termos específicos e a partir dessas concepções eu fiz uma vinculação destes termos e expressões com o Código de Defesa do Consumidor Então, por conta disso, eu peço neste instante a atenção de todos para discutir um pouco a respeito da chamada relação de consumo religiosa Eu fiquei extremamente feliz em cunhar alguns destes termos porque eu tenho observado cada vez mais que existe um mercado de consumo especializado no Brasil e no Ocidente de um modo geral Mas, nesses termos, vale ressaltar que quero aqui me prender a chamada relação de consumo religiosa em território nacional Pois bem, na relação de consumo convencional na chamada relação de consumo secular nós nos deparamos com três elementos o consumidor, o fornecedor, produtos e serviços no chamado mercado de consumo religioso ou na chamada ainda relação de consumo religiosa nós também nos deparamos com estes elementos Assim, nós temos o fiel consumidor que é aquele que se destina ao consumo de produtos e serviços religiosos em um mercado de consumo especializado Eu costumo dividir este fiel consumidor em três segmentos Nós temos o fiel consumidor enquanto destinatário final que é aquele que tem contato direto com organização religiosa e nesse sentido ele adquire produtos e serviços religiosos Temos ainda os fiéis consumidores por equiparação tal qual nós encontramos na relação de consumo convencional Esses fiéis consumidores por equiparação são aqueles que se apresentam em três dimensões Apresento a primeira O fiel consumidor enquanto coletividade de pessoas Este fiel consumidor enquanto coletividade de pessoas se adequa ao artigo 2º parágrafo único do CDC Este indivíduo, este fiel, é aquele que de uma maneira ou outra intervém em uma chamada relação de consumo religiosa A título de exemplo, é aquele que eventualmente foi convidado para uma festa de casamento, para uma cerimônia religiosa Uma cerimônia religiosa qualquer, um batizado, um culto ou um ato litúrgico qualquer Ele não é membro da organização religiosa, ele não é destinatário final Mas apenas intervém, tem um contato, às vezes rápido, com a organização religiosa e com o ato litúrgico Temos também o fiel consumidor vítima de uma relação de consumo religiosa Observemos o seguinte, este fiel consumidor vítima de uma relação religiosa Se adequa ao artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor Que impõe que o consumidor, que de alguma forma ele venha a sofrer algum abalo em seu patrimônio Ou em sua esfera extra-patrimonial, ele é considerado consumidor por equiparação Assim, o fiel consumidor vítima é aquele que, por exemplo, mora próximo a alguma organização religiosa E lá ele eventualmente é atingido pela poluição sonora Que em dado momento é apresentado ou se manifesta no ato litúrgico Posso ressaltar também o fiel consumidor que é alcançado pela oferta de produtos e serviços religiosos Quais são estes fiéis consumidores? São aqueles que, por conta de um evento midiático, se deparam com a oferta de um produto ou serviço religioso E nós encontramos isto hoje bastante presente no nosso cotidiano Haja vista que basta, em muitos locais do Brasil, ligar a TV ou ligar o rádio Ou mesmo acessar a internet e verificarmos oferta de produtos e serviços religiosos aos montes Há ofertas em todos os segmentos, em todos os sentidos Então, neste caso, esta perspectiva nos representa a terceira dimensão do fiel consumidor Do outro lado, nós nos deparamos também com aquilo que eu denomino de instâncias promotoras do sagrado Quais são as instâncias promotoras do sagrado? As instâncias promotoras do sagrado são as detentoras do capital simbólico de religião Ou, numa linguagem mais próxima à teoria geral do direito civil, são as organizações religiosas E nós encontramos no Brasil, em decorrência do direito fundamental à liberdade religiosa, um direito precioso Nós encontramos uma espécie de explosão de constituição de organizações religiosas pelo Brasil afora Então, estas instâncias promotoras do sagrado, nesta relação de consumo religiosa, se apresentam enquanto fornecedoras de bens simbólicos de religião Então, para sintetizar, nessa relação de consumo religiosa, de um lado nós temos o fiel consumidor em suas diversas modalidades Nós temos também a instância promotora do sagrado na condição de fornecedora E nos deparamos ainda com o que eu chamo de bens simbólicos de religião Utilizo-me da expressão bens simbólicos de religião como um gênero Gênero deste dos quais se sobressaem duas espécies Os produtos simbólicos de religião e os serviços simbólicos de religião Observemos Durante toda a perspectiva de uma relação de consumo Nós nos deparamos com produtos que se sobressaem ao seu uso comum, à sua utilidade Quem adquire um veículo de último tipo ou um veículo de luxo Não está somente interessado em se locomover Existe um símbolo de sucesso sobre este produto, sobre este automóvel Em todo o contexto do mercado de consumo religioso Nós nos deparamos também com uma forte simbologia Na medida em que o sagrado e as suas simbologias foram expostas Estão à venda, estão em negociação no mercado de consumo religioso Então, a partir daí, nós temos os produtos simbólicos Que de uma maneira ou outra estão vinculados ao sagrado E temos também os produtos, digo melhor, os serviços religiosos Que também estão vinculados ao sagrado Cito exemplos Se eu escrevo um livro, o meu livro não tem uma representação simbólica com o sagrado Porque eu não sou o representante do sagrado enquanto escritor Mas o livro de um líder religioso, um representante do sagrado Tem uma conotação simbólica Tem uma conotação relacionada à perspectiva de transcendência De contato com o sagrado Da mesma forma, um serviço religioso tem toda uma simbologia Um vínculo com o sagrado Então, estes são os bens simbólicos de religião Em suas categorias Produtos e serviços religiosos E neste mercado de consumo religioso Para concluir Nós nos deparamos também Com uma grande questão Uma questão de crucial importância Que é a vulnerabilidade deste consumidor de bens simbólicos de religião Posso ressaltar três vulnerabilidades que se destacam de imediato A primeira vulnerabilidade é a vulnerabilidade econômica Esta vulnerabilidade econômica bem demonstra a perspectiva de que Cada vez mais organizações religiosas vêm acumulando um capital Um potencial econômico muito acentuado Ainda verificamos a vulnerabilidade técnica O consumidor, ou como eu digo, o fiel consumidor Ele não tem o saber fazer Ele não domina a técnica para a produção de bens simbólicos de religião E além disso, ele não participa Se neste momento uma organização religiosa Está preparando bens simbólicos diversos Tal qual a grande vigília deste ano O grande conclave religioso Este consumidor não participa deste momento da produção E também não ordena a maneira que estes produtos e serviços Serão dispostos no mercado de consumo religioso E para concluir, temos também a vulnerabilidade teológica O consumidor de bens simbólicos de religião Ele não domina o conhecimento teológico que é muito específico É muito comum, eu costumo dizer, nós encontrarmos No âmbito do cristianismo em especial Fieis consumidores Que mesmo vinculados à organização religiosa Por anos e anos a fio Ele terá dificuldades para responder questões específicas do campo teológico Por conta disso Se questionarmos para um fiel consumidor Qual a diferença de termos como transubstanciação Consubstanciação Presença real de Cristo na Eucaristia ou na Ceia Fatalmente ele não conseguirá enfrentar estas questões E por conta disso Tenho sustentado já há algum tempo Que o diploma legislativo adequado Para a tutela deste fiel consumidor Em um mercado de consumo religioso É o código de defesa do consumidor O instrumento mais adequado, portanto Bem, agradeço ao professor Ivan de Oliveira Daqui um pouquinho nós vamos entrar na fase de debates Por ora vamos conferir parte da bibliografia Base deste estudo E nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos em instantes Até já E hoje no Academia o debate de uma tese que teve como objetivo Investigar a existência de uma indústria cultural religiosa Que por sua vez cria mecanismos para a inserção e oferta do sagrado No mercado de consumo contemporâneo A tese é do doutor em Direito do Consumidor Pela Universidade Metropolitana de Santos Ivan de Oliveira Silva Nós poderemos aqui destacar o trabalho do professor Ivan de Oliveira Silva Que é a relação de consumo religioso O trabalho que hoje nós estamos trazendo ao debate aqui no Academia Que eu gostaria que o senhor comentasse, professor Claro Foi um grande privilégio publicar esse trabalho Ele surgiu inclusive de algumas discussões com os meus alunos na Universidade de São Francisco Onde tivemos a oportunidade de facilitar a escrita do texto lançando a tese ao mercado editorial e ao grande público Tenho observado ainda que esse trabalho tem provocado desde já algumas discussões também junto a operadores do direito que atuam também no poder judiciário Ok, parabéns Professora Bruna Lamuria Bem, primeiramente gostaria de cumprimentar o professor doutor Rossini Cumprimentar e parabenizar o doutor Ivan pela excelência da tese apresentada Cuja problemática realmente nos remete a grandes reflexões E enquanto operadora do direito e sobretudo na área do direito do consumidor Eu destaco o capítulo que trata realmente da questão da vulnerabilidade E que foi tratada nas suas versões clássicas e típicas Já consideradas pela doutrina do direito do consumidor E a vulnerabilidade teológica muito bem colocada pelo doutor Ivan Enquadrada nessa relação jurídica de consumo religiosa E assim, é interessante observar que as instituições religiosas, as organizações religiosas Elas já são vocacionadas a agregar os vulneráveis em potencial E os vulneráveis típicos como os idosos, deficientes, crianças e adolescentes E aquelas pessoas que buscam naquela instituição uma solução para um problema pessoal Para um problema econômico, para um problema de saúde E nessa condição elas também se tornam potencialmente vulneráveis e sujeitas a abusos de direito Eu gostaria que o senhor, o doutor Ivan, colocasse como que essa questão tem sido discutida no judiciário Se é que já chegou a ser discutida no judiciário Qual diploma tem se aplicado, de que forma, se o Código de Defesa do Consumidor Ele já foi utilizado como fundamento para alguma condenação Fundamento de causas de pedir de ações contra instituições religiosas Como isso tem sido feito? Infelizmente, na tradição jurídica brasileira Vem se aplicando na relação entre fiel e organização religiosa o Código Civil Porque eu digo, infelizmente, eu tenho sustentado, como eu disse há pouco Que um instrumento legislativo hábil para a tutela do fiel consumidor vulnerável é o CDC E o CDC surge nesse sentido para trazer equilíbrio nesta relação entre fiel e organização religiosa Tenho dito também que o CDC, embora ele seja muito discutido pelo Brasil afora Ele tem algo meio que paradoxal Ele é extremamente anunciado, mas pouco conhecido E venho ressaltar nesse sentido Que o Código de Defesa do Consumidor não é um código maldito Ele não surge para destruir relações Recentemente, no Brasil, nós nos deparamos com o sistema bancário Que procurou, em vários momentos, repelir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor Na relação entre estruturas bancárias e consumidores dos serviços bancários Pois bem, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o CDC É um instrumento hábil também para aplicação nestas relações no sistema bancário E não foi por isso que o sistema bancário quebrou O sistema bancário brasileiro continua com um poderio econômico extremamente acentuado Continua firme e não foi o CDC que trouxe desestabilização nesse segmento E o mesmo, nesse sentido, ressalto Não será o CDC que irá desequilibrar Ou deixar de lado o postulado de direito fundamental à liberdade religiosa Ele surge para equilibrar e não desequilibrar Mas, professor Sim, eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite, Rimac Soto E dizer que é um prestígio estar fazendo esse programa Em companhia da Bruna Namunier E podendo discutir com o doutor Ivan de Oliveira Silva De fato, você toca numa questão de alta sensibilidade E não nos esqueçamos também que quando há maturidade teológica As organizações religiosas são agentes de promoção dos direitos humanos Em escala local, nacional e internacional E elas precisam, portanto, ter energia econômico-financeira Para empreender atividades missionárias legítimas E que tem também este cunho promocional da pessoa humana Na tese, doutor Ivan de Oliveira Silva De que ali se trata da lógica e, segundo as suas palavras Da ética do mercado E este é um ponto de sensibilidade que eu gostaria de ouvi-lo a respeito Se se tem o pressuposto de que o cidadão consumidor De bens e serviços religiosos é hipossuficiente E se tem a perspectiva, que de fato existe De que certas organizações religiosas manipulam a sua crença e a sua vontade A religião, neste particular, se torna um instrumento aético de degradação Submetido ao que o senhor chama de ética do mercado Lógica e ética do mercado Que ética de mercado é esta? E se, para curá-la, para remediá-la, se precisa da intervenção estatal Porque, de fato, que se tem Código de Defesa do Consumidor Como diploma legal integrante do direito do Estado Em que medida é razoável o intervencionismo estatal Neste mercado de bens e serviços simbólicos Essas são as questões que eu creio que valorizam o seu trabalho E eu gostaria enormemente de ouvi-lo a respeito Eu tenho observado, professor Rossini E as suas considerações são muito preciosas, inclusive Acerca da inserção do sagrado no mercado de consumo Eu tenho observado, cada vez mais, que a lógica do mercado Que é pautada no lucro Que é pautada no investimento e na dignificação do homem Por meio da ostentação de bens e produtos religiosos Vem se manifestando em movimentos teológicos Esparramados pelo Brasil afora Posso citar, por exemplo Manifestações teológicas direcionadas à teologia da prosperidade Na chamada teologia da prosperidade O homem, ele não é mais e tão somente um cidadão do céu Como um peregrino nesta terra Ele é aquele que deve possuir, por direito divino Todos os bens desta terra Então, por conta disso Em um contexto em que As pessoas O homem comum Cada vez mais se identifica enquanto consumidor E hoje, eu costumo dizer ainda o seguinte Para o homem comum A perspectiva ou a ideia de dignidade Está diretamente relacionada ao ato de consumo Então, quanto mais se consome Mais o homem comum Não se sente digno A perspectiva de cidadania Ela, nesses termos Está diretamente vinculada Nesta ética de mercado Ao ato de consumir As estruturas religiosas Muitos programas Muitos programas de TV Tão aqui as minhas considerações Eu faço Eu faço votos Doutora Bruna Lamonier Também doutor Rocine Corrêa Muito obrigado Lembro que você também pode participar do Programa Academia Inclusive com a sua sugestão E caso você tenha também um trabalho E queira trazer aqui no Academia Para ser debatido Mande um currículo Para o endereço Academia Arroba stf.jus.br E nós entraremos em contato Obrigado E até o próximo programa E até o próximo programa